O Azeite Não se mistura Se dissipa as trevas ao brilho da luz Quem se ira com quem combate o pecado Mataria de novo o Deus encarnado Cuspiria no rosto do Nazareno Levaria ao suplício o Cristo amado Era o mais desprezado Nos sofrimentos experimentado Cordeiro mudo não abriu a boca e foi condenado Com malfeitores contado Crucificado na cruz morreu E entre aqueles que o crucificaram me incluo eu E entre aqueles que o crucificaram me incluo eu Eis que eu vos envio como ovelhas A viver entre lobos sereis odiados Se o mundo me aborreceu saber Que vai aborrecer os meus enviados Quem um pastor acusa de trapaceiro Enrola um preguiçoso aproveitador Mataria o Messias porque não entende Ser pastor simplesmente é um ato de amor Era o mais desprezado Nos sofrimentos experimentado Cordeiro mudo não abriu a boca e foi condenado Com malfeitores contado Crucificado na cruz morreu E entre aqueles que o crucificaram me incluo eu E entre aqueles que o crucificaram me incluo eu E entre kinds de os fu coolingiamienda E entre Thank you E entre aqueles que você sabe A oppressed ani